No vídeo de hoje eu resolvi compartilhar uma coisa com vocês e mostrar todo um potencial que tem uma ferramenta. Um rolo de treino inteligente. Tem muita coisa pra falar sobre ele que eu acho que você vai gostar. Tem algumas pessoas que fazem uma confusão, acreditam que esse rolo de treino inteligente tem que pagar uma mensalidade, tem que contratar um serviço, aqueles chipswift e tudo, mas tem umas coisas bastante interessantes que eu quero falar que existe, o que existe com vocês. Eu já acordei e estava programado um treino de 4 horas, mas chovei no tempo todo. E aí eu resolvi, deixa eu mostrar uma coisa aqui antes, mexer com o rolo de treino e cortei o dedo. Mas quer dizer, só tirei a pele. Mas aí chovei no tempo todo, não estava muito animado a pegar essa chuva não. E aí eu resolvi preparar pra ir pro rolo de treino, mas aproveitar e compartilhar uma informação com vocês. E tem algumas pessoas que acreditam que o rolo de treinamento só funciona, o rolo de treinamento inteligente precisa necessariamente ter o swift. Ou esses aplicativos inteligentes, estou aqui terminando de preparar o Fugues, que é um outro aplicativo. Você não precisa desses aplicativos, porque pra utilizar esse aplicativo você precisa de uma televisão ou ver na tela do computador. E se é no computador ele tem que conectar com o rolo de treino, tem hora que precisa colocar um adaptador de Bluetooth ou de ANT+. Se é na TV, eu estou aqui ligado, aqui eu tenho uma Apple TV, que a Apple TV já conecta o Bluetooth com o aparelho. Então tem um tantão de detalhes que tem hora que complica e deixa muito caro. E olha que o rolo já é caro. Eu quero mostrar com vocês como é que funcionam esses tipos de aplicativos, mas é só mostrar rapidamente que é possível instalar, utilizar o rolo de treino inteligente somente com o seu ciclo computador, que tem a função de conexão de treinamento indoor. Pera aí. Ciclo computadores como o Garmin, ele tem essa função porque ele faz uma conexão em duas vias com o rolo de treino. Ele além de receber as informações de potência, que esse rolo de treino inteligente já tem potência, ele também envia algumas informações para o rolo, que são configurações que a gente pode fazer. Que é enviar a informação, seja de um treino que você já programa, com os intervalos, os treinos intervalados, programados, com os intervalos de potência, qual é a faixa de potência. Que aí o rolo automaticamente, ele cria uma resistência para fazer com que você alcance aquela potência ou fazer simulação de subida, de gradiente. E esses rolos fazem essa simulação. Este meu modelo mesmo, me parece que ele chega a 15% de inclinação. Tem modelos maiores, tem um limite de potência que esses rolos conseguem suportar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é nesse sentido, que esses rolos conectados com o ciclo computador, ele pode fazer isso. Eu neste vídeo, eu não vou mostrar como mexer, mas eu quero só falar o que se pode fazer. Mas caso você tenha interesse em que a gente faça um vídeo sobre isso e dando um tutorial, e não só sobre mexer direto no Garmin, mas essas ferramentas, essas plataformas específicas como Swift, Fugues, Onlap e tantas outras, eu posso produzir esse vídeo. Mas dependendo dos comentários seus, dependendo se esse vídeo foi interessante, das visualizações, das curtidas. Então, se você é novo no canal, você está no canal Pedalando Junto. Meu nome é Ildon Eps, eu não me apresentei para quem é novo. Verifique nesse botão vermelhinho aí se você já assina o canal. Tem hora que o YouTube entrega o vídeo para vocês e vocês assistem sem assinar. E inscreva-se, então assine o canal. Mas se quer isso, me ajude aí compartilhando esse vídeo para o seu grupo de pedal, para ver se tem realmente esse interesse, curtindo e comentando. Eu vou mostrar algumas coisinhas também que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Olha só. Aqui, quando eu fui usar o rolo pela primeira vez, eu coloquei, usei no pneu normal da bicicleta. E aí me causou um problema, que esse pneu em atrito com aquela plataforma ali, esses pneus normais, ele desgasta. Então, existem pneus próprios para treinamento que ele não esquenta, porque aquela borracha ele vai esquentar no atrito e vai desgastar. Eu tive uma oportunidade, como eu coloquei aquelas rodas de carbono na minha bicicleta, eu peguei a roda antiga, eu já tinha essa roda, né? Estou sobrando. Eu coloquei o novo K7, K7 mais ovo. Então, eu já estava com essa roda, então eu já coloco esse pneu na roda. Então, fica prontinho. Eu quero andar, eu só tiro, só troco as rodas ali e já coloco no rolo para eu pedalar. Mas tem outros modelos de rolo. Existem outros modelos de rolo. É muito comum a gente ver aquele rolo de equilíbrio. Aquele rolo de equilíbrio, ele não é muito comum tê-lo com essa função de rolo inteligente. Mas existe. Se eu encontrar, vocês vão ver aí na imagem, esses modelos. Então, para ter esse, para ter um rolo inteligente, geralmente é esses rolos de prender a roda, que é esse que eu vou mostrar para vocês. Mas tem um outro que é o rolo direto, que a gente tira a roda e o K7 já está no rolo e a gente pode colocar. Isso simplifica muito, porque primeiro você não gasta o pneu, ou se você não quiser gastar pneu, tem um pneu próprio, você vai ter que trocar o pneu toda hora. Aí você não tem esse trabalho, ou você vai ter que gastar, igual eu tenho, mas na verdade eu não gastei, eu já tinha roda, de ter duas rodas. Então tem um inconveniente. Esse rolo direto já traz essa vantagem e ele é mais silencioso. E para muitas pessoas, o ser silencioso é algo importantíssimo. Então são os tipos de rolo, né? Os rolos de equilíbrio, esse rolo de colocar a sua bicicleta com a sua roda nele, ou os rolos diretos. Uma outra coisa que é importante para quem vai utilizar a bicicleta no rolo é isso daqui. É colocar alguma coisa para proteger a bicicleta, porque no rolo, como a gente não tem o efeito do vento, e ele secando o suor, então a gente vai suar muito, vai pingar muito. Então é proteger o chão e proteger a bicicleta do suor. Na realidade as pessoas jogam uma toalha em cima, porque vai encharcar. Eu vou até procurar meu tapete ali, senão a esposa fica brava. Pera aí. Vou me entregar, tem muito tempo que eu não uso isso aqui. E olha só a situação do tapete. Esse tapete, além de ter essa função para evitar pingar o suor no piso da casa, ele acaba tendo a função também de diminuir a vibração com o piso, e assim diminuir o barulho, especialmente para quem mora em apartamento. Era para ser mais simples. Vou pegar até um produto que eu tenho ali para tirar esse óleo dos dedos. Pera aí. Esse aqui, olha, esse produto aqui da Sol Life. Ele é ideal para a gente passar na mão enquanto está sujo. Isso é usar em oficina, mas eu recebi da Sol Life fazer um teste. Então passa na mão e tirar essa graxa da mão. Vamos ver se adianta mesmo. É, limpinho. Ele tem uma espécie de uns cristais e o cheiro é bom. Eu gostei do cheiro. Mesmo em um treinamento com rolo, tem que cuidar da alimentação da mesma forma. Consumo de carboidrato para não ter o déficit energético e tudo mais. Então eu vou tentar aqui, só para apresentar para vocês terem uma ideia do que se faz com rolo de treino. Mas de novo, caso você queira um conteúdo específico sobre isso, coloca aí no comentário se há dúvida para eu sentir. Se há esse interesse mesmo, porque eu tenho que balancear que tem tanto conteúdo para produzir. Eu tenho que saber se vale a pena produzir. Então você vai me dizer se vocês querem esse conteúdo. Eu estou aqui rodando com o Fugues. Vocês vão ver a imagem bem ruim aí. Mas aqui é um exemplo de um aplicativo que é o Fugues. A gente vê muito o Zwift, mas o Fugues eu acho ele bem interessante mesmo. Então está lá. Mas olha só, esse setup então ali no canto está a Apple TV. Eu estou conectado Bluetooth pela Apple TV e a minha cinta cardíaca é aquela cinta cardíaca da Xaren que também é Bluetooth. O Zwift é o mais conhecido, também conectado todo ali pela Apple TV. Ele rapidamente vai conhecer todos os meus equipamentos Bluetooth, inclusive a cinta cardíaca. Então é o conector ao sensor de potência, a cadência, mas é tudo de equipamento só. E também é uma cinta cardíaca porque essa cinta cardíaca aqui é Bluetooth. Ufa! Então tem a comunicação do rolo com esses sistemas interativos. Lembrando, para fazer essa comunicação, onde está rodando o aplicativo, seja no computador ou na Apple TV, tem que comunicar com o rolo. A Apple TV é um dos exemplos, ela pode comunicar com o Bluetooth. Mas você pode comunicar através de utilizar um smartphone ou utilizar um tablet. Mas quando se usa no computador também é uma possibilidade. Aí tem gente que liga no computador ou na TV, então começa meio que complicar. E existe uma maneira mais fácil. Deixa eu mostrar aqui. E aí você pode configurar, por exemplo, eu estou aqui com o Garmin, configurar um perfil. E esse perfil aqui que eu chamo rolo é um perfil que tem treinamentos indoor. E nesse perfil aqui, uma tela padrão é essa daqui. Tem as informações básicas, o tempo do treino, a potência, a velocidade, a cadência. E aqui é um indicador que você controla o rolo. Então nesse caso aqui, eu posso aumentar a simulação de grau ou se eu deixasse a configuração por intensidade do rolo ou por potência, a gente poderia, por resistência do rolo, a gente poderia tudo configurar aqui. Essa é só a ideia geral de como treinar com esses rolos inteligentes. Quer um conteúdo desse, mais completo? Então coloca aí no comentário, depende das visualizações, das curtidas desse vídeo aqui. E eu vou fazer um conteúdo bem completo sobre essas ferramentas e como fazer esse uso do Garmin, a configuração do Garmin, como utilizar, que seja grau, seja por intensidade, seja por potência. Executar o seu treino do Training Picks no rolo, sem TV, sem nada, só através do Garmin. E até você simular uma rota que você já passou com todos os desneires, todas as subidas e descidas. Então simular essa rota daí, aí que o rolo vai criar uma resistência na subida para você colocar mais potência. Se você quer tudo isso daí, se isso é algo que te interessa, então comenta aí que eu posso fazer esse conteúdo aí para vocês. Deixa eu completar esse meu treino aqui agora, só no Garmin que eu vou colocar agora uma série ali. Eu vou assistir uma série na TV, enquanto eu rodo só no Garmin, não preocupo com o Swift, com o Fuguesco, nenhum outro aplicativo. Concluí o treino, agora arrumar a bagunça aqui. O treino, foi mais de uma hora de treino, porque eu fiz aquele treino da plataforma para poder filmar, depois eu puxei um treino que estava no Training Picks, que era um treino indoor, e baixei e coloquei o Garmin para comunicar isso, que depois eu quero explicar para vocês. Eu já fiz esse pedido então durante o vídeo, porque eu tenho tanta coisa para falar, então se não interessar, não vale a pena, mas se você assistir até aqui talvez interesse. Então ajude aí, coloque esse comentário aí, compartilha com seus amigos e peça-os também para poder compartilhar, quem tem interesse em saber sobre treinamentos com rolo interativo ou sobre o rolo interativo e como utilizar, que vai muito além do que o Swift. É o exemplo mesmo que faz, que motiva, né? Olha só quem vai rodar no rolo agora. Arthur pediu para pegar a bicicletinha dele e colocar no rolo que ele quer rodar um pouquinho no rolo. Eu acho isso maior barato, o Swift, seguindo o exemplo do pai. Olha aí, ó, seguindo o exemplo do pai. Bons treinos aí, Arthur. Siga firme, sua água está lá do lado, está do lado da mesinha, está bebendo sua água aí. Pessoal, se esse conteúdo realmente interessa, não deixe de comentar não e compartilhar com as pessoas. Eu já pedi isso mais de uma vez, mas isso é bem importante para eu poder fazer essa pauta para acompanhar esse aqui, o treinamento dele agora. E aí E aí E aí E aí